E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de mapas personalizadas de Fair Cry 4, pessoal. E no vídeo de hoje vamos jogar o mapa Modo Deus. Por que Modo Deus? É o seguinte, eu tô imortal, não levo porrada, eu não levo dano de fogo, eu não sofro, tá? Em compensação eu tenho um arsenal aqui na mão pra torturar o pessoal. Eu vou brincar de Desert Eagle, dessa vez, de besta e do que mais? E de doze? Não, deixa eu ver alguma arma legal aqui pra gente brincar, velho. E eu quero brincar também de, 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 eu não sei, jovens. E aí, vamos de revólver, eu gosto, não, vou dessa doze aqui que ela tá aggressive, aggressive. Beleza, pessoal, vamos começar então aqui com a Desert Eagle, né, a D50, galera. E galera, o nome do mapa é God Mode, se você quiser jogar também, é só você entrar no seu Fair Cry, mapas personalizadas e buscar pelo nome, tá? God Mode, e eu tenho que matar 65 Zeruela. Então, vamos lá, vamos arrebentar isso aqui, deixa eu dar aqui o primeiro salto, vamos ver se eu consigo matar alguém na base da Wing Switch, assim, ó. Ó os caras me vendo já, ó. Ah, errei. Se liga, ó, eu não morro. Ué, mas eu tô morrendo, ou não, não tô morrendo. Nossa, é só os Head Shots, olha, olha, olha isso. Eita porra, velho, o cara é babazona, velho, velho. Cara, eu não tô morrendo, né, eu não tenho certeza, mas acho que eu não tô morrendo, não. Vamos só assim agora, ó. Nossa senhora, se liga o nível do combate aqui, moleque. Eita porra, olha isso, velho. Tem vários pagaminhos aqui. Ai, maldito, eu não morro, mas eu caio, né. É, beleza já, velho. Ó. Aí todo mundo fica parado me olhando, eu chego caindo e... Opa, ali, eu tenho outro aqui, ó. Eu posso sair meio dano, nossa senhora, velho. Olha isso, caralho. Nossa, ele rolou um arremesso de faca no final, vocês viram que animal? Vamos de novo, eu gostei de fazer isso, ó. Se liga, a gente salta, beleza? Aí eu tenho que cair na cabeça de um deles, cair desse aqui, ó. Aí daqui agora a gente já vai emendar assim, ó. Ah, mas eu tinha que estar mais perto, né. Pera aí, eu tenho que estar mais no meio da bagunça pra sair matando vários, que é mais legal, velho. Então, ó, primeiro a gente vem pra cá, aí a gente vem pra cá, aí eu venho pra cá. Eita porra, moleque, louco! E aí na hora que você finaliza, você tem que mandar o... O R2, velho. Caralho, velho, vocês são fortes, hein, tios? Ó, tem os carinhas do Ártico aqui também, ó. Tem todos os inimigos. Olha que irado, velho. Vamos de novo, hein. Ai, 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 filha da puta. Mais uma sequência de eliminação, vamos lá. Cair nesse aqui. Agora tem outro ali. Ah, não, eu tinha um pra esquerda ali, eu não tinha visto. Pera aí. Esse aqui é bom pra treinar eliminações, né, velho. É um bagulho que eu não sou muito bom, não. Aqui, ó, tem um pra cá. Ah, agora acabou. Ah, caramba. Tem hora que eles têm que estar perto, né. Ó, tipo aqui, ó. Vou conseguir matar uns três agora aqui, ó. Ó, aqui, ó, peguei esse aqui. E agora peguei aquele ali. Ué, mas não foi, ó. Apertei pro lado, só que não foi, gente. Vamos de novo, ó. Matar três, hein, ó. Caí nesse aqui, já fui pro próximo e já terminei com arremesso de faca, ó. Ah, leque. Eu sou muito zica, rapaz. Você me respeita. Vamos de besta agora. Larga a mão de ser besta, rapaz. Pagaminho foi pro brejo. Ah, esse negócio aqui é irado, né, velho, ó. Cara, é legal isso aqui, é legal, é legal essa bestinha. Bom, deixa eu correr lá e pegar uma arma nova. Peraí, quando é que eu dei minhas armas? Acho que é ali, né. Deixa eu ver se eu chego onde estão as armas. Ih, cara, errei. Errei feio, errei rude. Ah, não lembro onde é que estão minhas armas. Ah, que triste, né, velho. Vamos de novo, então. Vai, vamos com as aqui mesmo. Bom, pessoal, o mapa é realmente só pra você ser deus aí um pouquinho, né, matar todo mundo. Ai, ai. Modo God, né, não é nada religioso o nome do mapa, tá, pessoas. Deixa eu só fazer aquele extermínio básico aqui de pessoas agora. Vamos alcançar logo esses 60 pontos, vai. Ah, recarreguei a desert. Ó, vamos só andar e atirar. É da hora que a gente tá imortal, tá ligado? Então, tipo, foda-se tudo. Nossa, mas vocês são bravos, hein. Ó, já arranquei o capacete daquele ali, ó. Agora é só finalizar, ó. Tiro na cara! Na cara! Mas vamos pro ar, vamos cair em cima de algum deles aqui, ó. Desse aqui eu quero, ó. Ah, errei. Vamos lá. Ajeita. Cai em cima. Ah, não deu. Tem que sair na faca já, ó. Nossa senhora, moleque. Eu sou muito matador, rapaz. Para com isso. Sinta um medo. Ué, essa arma também é irada, hein. Ó, um deles deixou uma arma aqui. Vamos pegar uma arma. Vamos pegar uma arma nova, vai. Ah, metalhadorinha, né. De boas. Não sei se... É o filha da puta! Ah, eu tenho molotovs, velho. Acho que eu vou jogar um molotovs neles. Ó, se liga, ó. Burr! He! Queimei o pagaminho também. Deixa eu pegar aqueles pingueiros. Cadê? Tiro na cara desse aqui. Esse é otário! 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 Ó, caralho. Não saiu o negócio, não. Caralho, o capacete do cara não sai, velho. Ele morreu e o capacete não saiu, mano. E aí? Falta só esses dois? Falta só esses dois. Então vamos exterminar eles bonitamente, vai. Então a gente já vai chegar aqui caindo, ó. Yeah! É, jovens. Teriramos o mapa God Mode muito erado. O link tá aí na... Não, o link não tá na descrição, não. Você tem que entrar no jogo e fazer a busca por ele. Beleza? Eu curti pra caramba. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se sim, não esqueçam de avaliar, deixando seu joinha ou seu favorito. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um abraço do Patefa. Até a próxima. E valeu!